Sim, eu estou de volta no meu apartamento E como vocês podem ver, ele está completamente vazio Mas eu vou explicar para vocês o contexto dessa história Porque assim, vocês sabem que eu já estava há dois meses e meio na casa dos meus pais Porque eu me separei no finalzinho de novembro, começo de dezembro Então eu estava em uma posição meio estranha, como eu falei nos vídeos atrás De tipo assim, com 30 anos, estar morando na casa dos meus pais e tudo mais Eu estava me sentindo legal E as últimas semanas eu tirei para reorganizar meu trabalho, minha vida e tudo mais E em janeiro, a Carol se mudou daqui do apartamento Então ela foi para um outro lá no centro da cidade E a gente até então estava planejando entregar esse apartamento Só que tem um detalhe É que esse apartamento é muito bom E eu fui começar a pesquisar apartamentos para eu morar sozinho Para ter espaço com a Manu e tudo mais E eu percebi o quão caro estão os apartamentos para alugar hoje em dia Então eu pensei, já que eu mandei pintar pelo apartamento de branco Deixar as paredes prontas para entregar Eu vou pegar e vou ficar com esse apartamento para mim Mas como eu disse, o apartamento está vazio Então aqui eu tenho um puff Aqui eu tenho uma cadeira E tipo assim, a cozinha está nesse estado Eu tenho uma mesa com copos, pratos, whey e uma pia E um cooler para os meus Red Bull e Coca-Cola Zero E aqui para trás A gente tem os quartos Que são Primeiro O banheiro Que também tem só Os meus produtos e tal Para a UGN O quarto menor Que é o quarto da Manu Onde eu só coloquei Os tripés Do fundo infinito O colchão da cama dela Que está aqui no chão Um armário que já tem na casa Que aqui eu coloquei minhas roupas de treino Equipamentos Plaquinha E as minhas roupas basicamente cabem nesse armário aqui Então tipo assim O básico Eu já tenho A primeira coisa que eu preciso comprar agora é uma geladeira Mas ainda tem o meu quarto Que é esse aqui Que também Está vazio Mas aí vocês vão me perguntar Mas Pinho, onde é que você está dormindo? E esse é o segredo Para quem lembra disso aqui O meu escritório É o antigo escritório Que eu inclusive Nunca tirei as espumas acústicas do teto Então o som vai ficar muito bom aqui Inclusive daqui um pouco eu vou sentar na mesa já Para continuar a história E como eu coloquei um ar-condicionado aqui já E nos quartos está sem Eu pensei que eu vou usar um ar-condicionado só E coloquei a minha cama no escritório Então basicamente Há dois dias eu já estou vivendo Dentro do meu escritório Mas mesmo assim Morando dentro do meu escritório Eu estou muito satisfeito Por ter resolvido um problema Que estava me afetando O melhor de tudo É a localização desse apartamento Que a gente já morava Então a escola da Manu é aqui do lado Eu vou poder ver ela todos os dias Depois da aula A academia é pertinho Tem mercado do lado E tudo mais Então a localização foi muito importante Porque eu já estava procurando Outros apartamentos aqui na região E eles estavam bem caros Então eu precisava de um espaço para mim Para eu trabalhar tranquilo Para eu conseguir cuidar da Manu Dar um conforto Qualidade de vida para ela E tudo mais Para a gente ter o nosso espaço Nosso momento Pai e filha Então foi uma decisão meio óbvia Que eu fiz já no início da semana Eu decidi na segunda Na terça O pintor começou a fazer as coisas aqui Na terça-feira mesmo Eu trouxe já os móveis Ontem ele terminou a pintura Já limpamos tudo E estou aqui já dormindo A dois dias seguidos Mas antes de continuar com essa história Eu quero agradecer a Insider Por ser minha grande parceira Patrocinadora aqui do canal Por me apoiar todos esses últimos anos E trazendo produtos de qualidade De fato Que eu uso todos os dias E indico para as pessoas Porque são produtos excelentes Que fazem parte da minha vida Por isso que eu só trago para vocês Apresento para vocês Produtos que eu mesmo uso Como a Tech T-shirt Que é a camiseta que eu uso Todo santo dia Há mais de dois anos Então ela não desbota Ela não amassa Não fica com mau odor Então dispensa aquele velho hábito Que a gente tem de comprar roupas Todos os anos Principalmente camisetas Que a gente usa no dia a dia A Tech T-shirt é meu uniforme E eu não preciso ficar mais Trocando de camiseta E comprando novas Então se você está precisando De roupas novas Quer roupas de qualidade Tecidos tecnológicos Que não ficam com odor E não desbotam Acesse o site da Insider aqui E use o meu cupom PINHO12 Para fazer quantas compras você quiser Durante o ano inteiro Que vai estar sempre funcionando O PINHO12 Para ganhar 12% de desconto Hoje mesmo Inclusive eu e a Insider Já estamos bolando Algumas coisas bem legais Para vocês Nas próximas semanas Mas assim Esse projeto que vai ser Eu montando o apartamento Minimalista que eu sempre quis Vai ser um projeto De meses Que eu vou fazer Durante 2023 Então eu preciso de muito foco Muita organização E vou trabalhar bastante Em cima disso Nos próximos meses E inclusive Esse vídeo Traz de volta Os vlogs Que eu mostro um pouco Da minha vida O que eu ando fazendo E tudo mais Por isso que eu quis Mostrar a casa Para vocês Como está o estado atual Não tem muito O que eu mostrar Então o vlog ficou Meio curto Mas aí é que está o detalhe Como eu comentei semana passada A frequência dos vídeos Está aumentando E tudo mais Então não se surpreendam Quando aparecer cada vez Mais vídeos Aqui no canal Porque agora basicamente O que eu mais tenho É tempo para trabalhar Em silêncio Então não tem muito mais O que eu fazer Aqui dentro de casa Eu vou praticamente Só trabalhar E sair para treinar Mas a coisa mais importante De todas Que eu vou conseguir Através disso aqui Morando sozinho E tudo mais É a questão da independência De ficar no meu canto Aquela coisa de Me tornar O meu melhor amigo Conseguir conviver Comigo mesmo Sozinho Em silêncio Por horas e horas E dias a fio E por enquanto Vai ser isso aqui Mas Como a gente tem Que ter paciência Vai ser um processo Muito interessante Que eu quero levar a vocês Porque provavelmente A maioria de vocês Também vai passar por esse processo De montar a sua casa E entender E viver consigo mesmo E tudo mais Então eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vlog De atualização Do novo projeto Do apartamento Minimalista Esse é o primeiro episódio Então toda semana Eu vou trazer alguma novidade Alguma coisa que eu estou inventando Aqui dentro Para vocês acompanharem E me conta aqui nos comentários Se você já mora sozinho Se você mora com Namorado Namorada Marido Esposa Enfim Como é a sua situação De moradia Hoje em dia E também Não esquece de se inscrever no canal Se você for novo por aqui E deixar o seu like Porque assim você ajuda Cada vez mais pessoas A terem uma vida mais tranquila E descomplicada Então a gente se fala logo mais E valeu